Olá, meu nome é Débora Coll e o programa NBR Entrevista está no ar. O tema de hoje é banda larga. Os governos do Brasil, Argentina e Paraguai criaram um grupo de trabalho para estudar alternativas que garantam a interconexão por banda larga entre os três países e também levar a internet aos setores com menor acesso e recursos econômicos. Sobre o assunto, eu vou entrevistar Arthur Coimbra, diretor de banda larga do Ministério das Comunicações. Tudo bem, Nurtado? Tudo bom, como é que vai? Tudo bem, é um prazer recebê-lo aqui no estúdio. Um prazer é meu. E quais são as vantagens dessa interconexão entre os três países? Isso é macro, vai causar um impacto macro com relação a esse assunto de banda larga? Exatamente. Essa iniciativa entre Brasil, Paraguai e Argentina, ela é o pontapé inicial de um projeto muito maior que busca interconectar todos os países da América do Sul. E qual é a vantagem de um projeto como esse? A vantagem é que hoje gasta-se muito tempo e muito dinheiro com a conexão à internet. E eu vou explicar por quê. Digamos que um brasileiro, um cidadão brasileiro, queira acessar um site que esteja hospedado na Argentina ou no Paraguai. Muitas vezes essa informação, essa busca dessa informação, ela tem que passar, a conexão ela vai por um cabo submarino até os Estados Unidos, de lá troca de cabo e desce até a Argentina novamente, entra muitas vezes até o Paraguai e retorna pelo mesmo caminho para que finalmente o cidadão obtenha aquela informação que ele está buscando, ou consiga entrar naquele site, por exemplo. Com isso, gasta-se um tempo até que essa informação percorra todo esse caminho e gastam-se muitos recursos financeiros para custear essa conexão por cabo submarinos. Fazendo uma analogia, é como se você precisasse para ir, se você quisesse ir de Porto Alegre até Buenos Aires, é como se você precisasse pegar uma estrada que antes passasse por Miami para depois chegar em Buenos Aires. O que leva muito tempo e o que consome muito custo. Consome, nesse caso, custo com gasolina e, no caso da internet, custo com conectividade. Em síntese, essa é a vantagem que esse acordo traz para o Brasil. E a vantagem se torna maior ainda quando a gente percebe que ele está no âmbito de um projeto de interconexão de toda a América do Sul. Ou seja, a ideia... São todos os países da América do Sul. Então, começa, vai fazer uma interconexão. Perfeito. São todos os países da América do Sul que vão se interconectar. Os ministros das comunicações de todos esses países, em novembro do ano passado, já se comprometeram a fazer esse projeto. E esse grupo de trabalho é a primeira etapa. E qual é a vantagem? A vantagem é que essa mesma economia de custos e economia de tempo no acesso à internet, no tráfego dos dados, vai se dar não só em relação a esses nossos vizinhos, Argentina e Paraguai, mas em relação a todos os países da América do Sul. Então, teremos o mesmo relacionamento privilegiado com Chile, com Bolívia, com Peru e assim por diante. A partir de quando? Porque, por enquanto, está no papel. Quando que vai realmente se efetivar esse serviço? Exatamente. A gente está em etapas de formalizar os acordos para que essa interconexão ocorra. E a nossa expectativa é que já exista uma interconexão entre esses países da América do Sul até o final deste ano, até o final de 2012. Só que esse projeto inicial consegue ser feito rapidamente, porque, em muitos casos, as redes do Brasil e as redes da Argentina já se encontram nas fronteiras. Então, é um esforço muito pequeno para se interligar e conseguir essa vantagem. A pessoa aqui no Brasil usa um site que tem as informações lá nos Estados Unidos. Como é que isso vai ficar? Vai ficar mais rápido? Vai encurtar o caminho como uma estrada? É, então, quando a informação está hospedada, né? Aquele site que você quer acessar, ele está nos Estados Unidos. Existe um projeto complementar a esse projeto de interligação nos países sul-americanos, que é um projeto de ampliar a nossa malha de cabos submarinos. Ainda hoje, a maior parte do conteúdo da internet se encontra nos Estados Unidos. A maior parte dos sites estão hospedados lá, a maior parte das informações, a maior parte está lá. Então, ainda são necessários cabos submarinos que propiciem uma conexão barata, mais barata do que a que temos hoje, para que acessemos essas informações. Então, a Telebrás e o Ministério das Comunicações estão trabalhando nesse projeto de interligar com cabos submarinos também os Estados Unidos, a Europa e a África. Esse também é um outro projeto, porque complementa o outro, né? O que a gente está falando da interconexão entre os países da América do Sul. Porque, a partir de agora, com isso, esse que vai começar agora, desculpa, esse projeto que a gente estava falando agora, ele vai começar quando? Também vai estar pronto a partir do fim do ano, a partir de 2012? Esse projeto vai levar um pouco mais de tempo, porque ele é tecnologicamente um pouco mais complicado. Mas a expectativa é que nós já tenhamos uma conexão direta com os Estados Unidos até o final de 2013. E os cabos restantes para a Europa e para a África, que nós consigamos implantar esses cabos até o final de 2014. Então, até o final de 2014, todo esse sistema de cabos internacionais e também o nosso sistema sul-americano de interconexão já vão estar funcionando e os dois em conjunto vão propiciar uma redução substancial do preço da banda larga hoje para o cidadão no Brasil. Então, além da interconexão, ainda tem esse projeto e depois tem mais outro plano, mais algum projeto, alguma meta que vocês precisam atingir e quando que vocês vão se reunir de novo? É. Além desses dois projetos, ainda também para baratear o custo da banda larga para o usuário no Brasil, nós estamos atuando junto aos principais sites, aos principais provedores de conteúdo na internet que estão hospedados lá fora para convencê-los a vir para o Brasil e se instalarem aqui. Com isso, hoje, por exemplo, quando você acessa um site de busca, uma rede social em que você é cadastrado, você muitas vezes tem que ir até os Estados Unidos ou até a Europa para acessar esse site, como eu já expliquei. Então, se nós trouxermos essa informação, esse servidor para cá para o Brasil e hospedá-lo aqui, também o tempo de acesso vai diminuir e o custo desse acesso também vai ficar menor. Então, em síntese, seriam esses três projetos que nós estamos pensando no âmbito internacional para baratear o custo da banda larga no Brasil. Em relação... Desculpa. E qual vai ser o papel do governo? Como é que é? Quem vai participar, as empresas? Como vai funcionar isso? Então, o Ministério das Comunicações, na condição de formulador da política pública e coordenador do Programa Nacional de Banda Larga, vem negociando com os outros países e com as empresas para que esse projeto aconteça. O projeto de interconexão sul-americana, em princípio, vai ser feito aqui pelo Brasil pela Telebrás. Será a empresa estatal brasileira que vai ser, digamos assim, a protagonista dessa interconexão. Mas esse sistema de interconexão também vai ser aberto para as empresas privadas. Então, qualquer empresa privada de operadora de banda larga no Brasil que queira entrar nesse arranjo sul-americano também vai poder fazer, porque o arranjo é aberto. Então, esse que vai ser o papel do governo brasileiro nesse grupo. Isso. Fazer essa articulação internacional para que os projetos realmente aconteçam. E esse projeto especificamente mencionado entre Brasil, Paraguai e Uruguai, apenas lembrando, ele é o pontapé inicial dessa história toda. E a expectativa é que nós nos reunamos novamente em março para já apresentar nossas considerações sobre os projetos que já começamos a discutir. Agora, o que isso representa para o país? Isso representa o quê? Esse avanço dentro dessa área? Esse avanço representa para o país mais autonomia no mundo. Principalmente para negociar preços de tráfego internacional. Então, como a banda larga, a internet, é uma rede mundial, quanto mais conteúdo nós tivermos, quanto mais agregada a América do Sul estiver, quanto mais interconectada ela estiver, mais condições ela terá de reduzir o custo da conexão para o seu cidadão quando ele quer acessar a internet e pagar, comprar, por exemplo, um plano de banda larga no operador. Então, a tendência é que esses custos também se reduzam substancialmente, além do tempo de acesso. A velocidade tende a ficar mais rápida, quanto mais interconectado nós ficarmos. E quando que esse grupo de trabalho volta a se reunir? O grupo de trabalho que se reuniu no Paraguai, ele volta a se reunir no âmbito do grupo maior de toda a América do Sul em março, em março no Paraguai. Quando as propostas iniciais que o Brasil apresentou para a realização dessa interconexão já vão ser, digamos assim, reconsideradas, já vão ser consideradas pelos outros países que vão propor alterações na proposta que fizemos, ou vão propor novas propostas, vão fazer novas propostas. Vão finalizar. Isso. E a partir dessa próxima reunião, talvez mais uma ou mais duas reuniões, nós vamos conseguir finalmente fazer os acordos entre os países concretamente, para daí sim colocar esse projeto na rua e fazer essas estradas se interligarem. Eu conversei com o Arthur Coimbra, diretor de Banda Larga do Ministério das Comunicações, sobre a interconexão por banda larga entre Brasil, Argentina e Paraguai. Mais informações no www.mc.gov.br. Para rever esta ou outra entrevista do programa, entre no www.youtube.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.